Bicarbonato, essa história do bicarbonato, é bom isso? Bicarbonato você joga, ele desodoriza e ele tira umidade, e é um umidade que facilita o ácaro. Então você joga o bicarbonato no seu colchão, pega o aspirador, esse aspirador, gente, ele é caro, mas eu acho legal você ter. É que é caro pra caramba, é até chato falar, mas é aquele aspirador à base de água. Ele tá, tem aspirador de... É um que joga vapor? Não, é um vaporetto não, é um aspirador que você, ele vai, você joga, põe água, então ele chupa e vai pra uma água. Que essas empresas que limpam o colchão, que eles utilizam... Eles são profissionais disso aí. É, é o que é caro, tá entre 10 e 15 mil, 20 mil, é caro. Não, é muito caro, é caro, é caro. Você é o preço de um carro. Pelo menos você tem um aspirador, um aspirador que tenha filtro EPA. Filtro EPA, isso, H-E-P-A. H-E-P-A. H-E-P-A, que é o mesmo filtro que tem em aviões. Entendi. Esse não é caro, esse não é caro. Esse não é caro. Mas quando você vai comprar... Então eu jogo ali um pulverizo com bicarbonato. Bicarbonato, passa com a escovinha, deixa ficar meia hora, depois você entra com o filtro EPA. Quando fizer aquela limpeza mais pesada em casa, é bom. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Quanto tempo eu deixo o bicarbonato? Meia hora. Meia hora? Meia hora. Pô, meia horinha. Meia horinha. Enquanto você vai limpando outras coisas, depois vai lá e aspira. Deixa meia hora, passa... Porque não está servindo para nada. Esse daqui aumenta mil vezes a quantidade de alérgicos no ar. Porque na realidade você está chupando aqui e está saindo ali. E eu sentia isso. Eu tenho uma... Eu não sei se é uma sensibilidade, mas eu entro no lugar e eu falo... Putz, tem ácaro aqui. Um negócio muito engraçado que foi fazer um programa de televisão. Aí eu fui chegar no lugar e falei... Ele tem aspirador com o filtro EPA? Você não leva. Não, ele falou que tem. Eu falei, tá. Então fomos pegar, joguei bicarbonato no colchão, não sei o que. Então na hora que eu fui passar, o aspirador... Falei... Nossa, o aspirador está muito rápido. Ele falou... Então, rapaz, eu descobri o negócio que tem dentro, que ele demorava para segurar. Eu tirei essa porcaria, agora vai rápido. Falei, cara, você tirou o filtro. O cara tirou o filtro, mano. O cara tirou o filtro, só tirou o filtro. Que ele demora mais, que ele está puxando para os negócios. E está passando... Era uma porcaria que demorava para filtrar. Mal sabia ele que ele está puxando aqui e descarregando ali, né? O cara gastou mais dinheiro para comprar o negócio da equática, o filtro EPA, e tirou o filtro EPA. Eita. Eu tenho esse conhecimento, né? Banheiro. Banheiro, o que a gente tem que fazer? O banheiro. Escova de dente, sabonete, o negócio que esfrega na gente lá... Eu vou pensar em termos de ambiente. Ele tem que estar limpo e desodorizado. Nada de desinfetar banheiro. Passar água sanitária, nada de usar isso. Não, não passa água sanitária na banheira? Para quê? Tu passa? Eu não sei exatamente, mas eu não limpo o banheiro. Então, você lava o banheiro? Porque eu ia casado de novo agora, tal. Você usa água sanitária? Você usa água sanitária? Olha lá, usa... Para quê? Para quê? Eu acho que mata os... Os vermes, né? Os germes. Os germes. É, os germes. Tá. Para que que tu quer matar germe na sua casa? Para não ter contato com germe. Para não dar doença? Você não tem bactéria que dá doença na tua casa? Você não mora num hospital? Você não mora num TI? Você mora na tua casa. Tua casa não tem doente. Quem que vai levar a bactéria que dá doença na sua casa? Só se fosse a gente mesmo. Bom, você não está doente. Tá, mas e o cocôzinho que eu solto ali? Você está com infecção? Não. Boa pergunta. Espera aí, doutor. Espera aí, espera aí. Se eu não estiver doente, o meu cocô não é tóxico? Então, se você estiver doente, você vai para o hospital. Tá, se eu não estiver doente, o meu cocô não é... Não precisa desinfetar nada. E aquele lance da descarga levantada e abaixada? Contamira com bactérias fecais, esse negócio todo, pode chegar a descova de dente e tudo. Bactérias fecais. Então dá descarga com a tampa abaixada. Com a tampa abaixada. Que o pessoal aqui no Brasil parece ter um prazer de se pedir. É, o que é olhando, né? O pessoal olha, tem vovó que chega, vamos dar tchau para o cocô. Tchau, cocô, não sei o que e tal. É a curiosidade do tamanho da merda, né? Isso. Fica lá, olhando ali. Mas a tua casa, você não precisa usar água sanitária. Quero usar água sanitária para matar todas as bactérias da minha casa. Mas vem, vem na embalagem. Isso aqui mata 99.9 do germes. Então vamos comprar desinfetante. Vamos comprar. Primeiro, doutor, que elas vão comprar, ela abre, cheira. Esse é bom. Por que que é bom? É jasmin. É lavanda. Primeiro que bactéria não tem nariz. E dão uma picadinha, né? Nossa, esse aqui é forte. Bactéria não tem nariz. Então você não vai sentir o cheiro e vai morrer. Isso que vocês já leem o rótulo desinfetante. Eu não lembro. Embaixo do 99.9. A gente não lê nem remédio. Quanto mais... Embaixo está escrito. A gente acredita. Isso. Embaixo está escrito. Mata 99, mata, mata. Embaixo. Quando utilizado, puro. Indicação para a tua casa. Um copo para cada 20 litros de água. Quer dizer, vai fazer o quê? Vai limpar e desodorizar. O que eu falei. Você não precisa desinfetar nada. Água sanitária na tua casa. Sem falar que é dona de casa. Você dá de química louca. Pega aquele balde. Põe água sanitária. Põe vinagre. Fecha a janela. Que é para a bactéria não escapar. Ficar lá dentro. Aquilo solta um gás que mata ela. Dá dermatite. Nem sempre tem uma receita. Olha, eu misturo um pouquinho desse, um pouquinho daquele e já faço a química louca. Você põe vinagre, bicarbonato e espuma. Quer dizer, um neutraliza o outro. Você põe detergente e água sanitária. Detergente e matéria orgânica. A água sanitária não tem contato com matéria orgânica. Ela neutraliza. Estragou também. O que eu tenho que fazer, então? Eu jogo o quê no banheiro? Só um litro de água. Você põe um balde. Um litro de água, uma colher de sobra de bicarbonato e uma colher de sobra de detergente. Água e detergente limpa. Bicarbonato desodoriza. Está pronto a sua casa. Sacou, Rian? Bicarbonato e detergente. Eu tenho um curso. Vamos falar do curso. Vamos falar do curso. Eu tenho um curso. Você limpa a sua casa inteirinha. Inteirinha. Só usando bicarbonato, vinagre e detergente. Por que que o... Eu lembro que eu te falei. Porque todo mundo fala do bicarbonato. Por que que o bicarbonato é tão bom assim? Ele desodoriza e ajuda na limpeza. Ele desodoriza e ajuda na limpeza. Desodoriza e ajuda na limpeza. Isso. Ele absorve odores. Pega todo o odor. Ah, mas eu quero que a minha casa cheire frutas vermelhas dos cúmulos asiáticos. Você vai para o mercado, tem lá, odorizante e frutas vermelhas dos cúmulos asiáticos. Você pega... Pronto. O cheiro que você quiser. É a mesma coisa. O cheiro que você quiser. Saquei. Sem ter perigo. A sua geladeira não fica com ponto de ferrugem no fundo? Fica. Água sanitária, base de cloro, cloro que reage com água, forma ácido, ácido oxida todo. Até sempre você está estragando o seu equipamento sem precisar. Putz. Por conta do cloro que bate na geladeira, no fogão, é aquilo que vai oxidar. Ponto de ferrugem. Sem precisar. Nossa mãe. Sem lógica. Não tem por que se fazer isso. Então vamos lá. Banheiro. Um litro de água? Usamos um litro de água. Para a casa toda. Um litro de água. Para a casa toda. Um litro de água, uma clare de sombra de detergente, uma clare de sombra de bicarbonato. Tá. É só isso. Isso também na casa toda? Na casa toda. Banheiro, sala, cozinha. Você só troca o pano. Por isso que pano você compra colorido. Aí você põe o pano azul é para o banheiro. O pano vermelho para a cozinha. O pano branco para quartos. Aí você não evita contaminação. Entendi. E a escova de dente? A escova de dente, você deixa ela, você escova o dente. Depois, acabou de escovar o dente, você lava, dá uma batidinha. Na Beral, e você faz uma solução. Vou dar bem facinho. Gente, isso é uma gluconato de clorexidina, com X, que é clorexidina a 0,12%. Você vai em farmácia de manipulação, gluconato de clorexidina a 0,12%. Farmácia de manipulação, você faz no litrão, pega duas esprezadazinhas nas cerdas. Nas cerdas. Deixa ela um copo para cada escova, nada de um copo para a família toda, que fica uma escova beijando a outra, aquele não pode. Então, uma para cada um, solta. Durou dois meses? Troca a escova. Troca a escova. Dois, três meses? Escova de criança. A cada mês troca. Pronto, está certinho. Cozinha. A esponjinha trocar uma vez por semana. Toda uma vez por semana. E não esconder ela embaixo da pia. A esponja de banho, uma vez por mês. Ah, a esponja de banho, uma vez por mês. Uma vez por mês. E ela é coloridinha. Você compra ela colorida, né? É. Para cada um tem a sua. O azul é do marido, sei lá, o vermelho de não sei quem, o rosa. Você compra a cada cor. Daquela trinta dias. E tem um barbante que você pendura para não ficar em água parada. Porque ela vai escorrer água. É verdade. Deixa em trinta dias você troca. Se usar. Se não quiser usar, nem recomendo. Quer usar sabonete? Quer usar sabonete? Ótimo, pode usar sabonete. Eu posso compartilhar o sabonete? Pode, eu só falo para você, cuidar da higiene do próximo que vai vir. Se tem uma coisa desagradável, você pegar um sabonete e encontrar três pelinhos presos. Putz. Ainda mais se for pequenininho, grossinho, roladinho. Aí você fala, de onde veio? Você já imagina de onde veio. Você fica na dúvida. Então dá uma gastadinha, tira os pelinhos. Dá uma gastadinha, deixa o sabonetinho pronto para o próximo que vai utilizar. Gostei. Maca de lavar. Maca de lavar o quê? Prato ou roupa? Vamos falar primeiro da de prato. Da de prato? Pelo menos uma vez. Depende de quanto você utiliza. Se for uma família grande, você utiliza todo dia. Pelo menos uma vez por semana, você pega a maca de lavar prato. Você coloca lá em cima. Lá em cima. Primeiro, primeiro... Compartimento ali. Desmonta, lava tudo. Lava o filtro. Tira o filtro de baixo que vai... Lava o filtro. Que o filtro fica cheio de beijetezinho, de coisa. Lava o filtro. Está limpinho ou está? Última coisa. Coloca lá em cima um recipiente com vinagre. Com vinagre. Lá embaixo, onde sai o ralinho dele, coloca duas, três colheres de bicarbonato. Fecha e liga. Vai, está pronto. Já está higienizado. Já higienizou. Já higienizou. Maca de lavar. Maca de lavar. Uma vez por semana. Vamos ver. Janeiro. Você pega... Enche com água. Dez litros. Você joga um litro de água sanitária. Está. Está. Despreza essa água. Fevereiro, em vez de água sanitária, um litro de vinagre a seis por cento de álcool. Joga. Joga fora. Em fevereiro. Março. Um litro de vinagre. Abril. Um litro de água sanitária. Vai intercalando. De três em três meses. Então, um mês agro sanitária, dois meses vinagre. Um leito de água sanitária, dois meses vinagre. Um leito de água sanitária, dois meses vinagre. Porque ninguém imagina que você tem que lavar também a máquina de lavar. Nunca use a maciante de roupa. Não precisa usar maciante? Não deve. Não deve? Não deve. Por quê? Porque você chega uma hora que a tua roupa está cheia de pontinho preto. Você chama o técnico, ele tira o tambor, tem uma gosma. Isso daqui é maciante. Você está estragando a sua máquina. Em vez disso, você usa uma xícara de vinagre para cada dez quilos de roupa. Aí, vamos lá. Você falou do bicarbonato, que ele tira o odor e tudo mais. Por que tem muitas receitas com vinagre? Vinagre é excelente. Vinagre pode ser como desinfetante, como uma maciante. Por conta do álcool que está lá? Não, ele não tem álcool. O vinagre não tem álcool? Não, ele tem ácido acético. Tem ácido acético. Acima de 3% de ácido acético, ele tem ação de desinfecção. Acima de 3%. O vinagre de mesa tem 4% de ácido acético. O vinagre de limpeza tem 6% a 8%. Mas existe vinagre de limpeza? Sim, você encontra as firmas que vêm de produtos de limpeza, você vai no setor de limpeza, tem vinagre de álcool a 6%. A 6%. Esse não precisa colocar na geladeira. O vinagre de mesa tem que colocar na geladeira. Epa, o vinagre de mesa tem que guardar na geladeira? Guardar na geladeira. Por quê? Chega um ponto que você deixa a temperatura ambiente. Gente, acho que eu nunca guardei o vinagre na geladeira. Tem até um lugarzinho, né? Embaixo da pia, entre o alho e a esponja. É. Só você faz isso. Só. Só você. Aí chega uma hora, no fundo do vinagre, parece uma areiazinha. Isso. Te chocaram e falaram, virou gel. Isso é bactéria. Puta merda. Você estragou, o teu vinagre está estragado. E a gente está comendo bactéria direto. Você tem que deixar. E o vinagre está estragando. Ele está estragando. Está estragando. Ele tem que ser guardado na geladeira. Na porta da geladeira, pode ser. E você aproveita, já não tem espaço na tua porta, você tira o Super Bonder. Não devia estar lá. Não devia estar lá, né? Não devia estar lá. Por que todo mundo guarda o Super Bonder lá? É lenda? Lenda urbana? No rótulo não é. Porque eu fui um dos que escreveu o rótulo. Eu coloquei. Você escreveu o rótulo do Super Bonder? Um doce. Nós escrevemos guarda em local seco e protegido. Não está escrito que coloque na geladeira. Você põe por conta própria. Puta merda. Eu e metade da torcida do Vasco da Gama. Por conta própria põe. Você pode colocar produto químico próximo alimento? Não. Então, por que você põe o Super Bonder na porta? Pois é. E ainda com a coisinha virada para cima, assim. E seca mais rápido que se não tivesse, porque a geladeira funciona para movimentação de ar. O que seca é a movimentação de ar, não é a temperatura. Sim. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.